Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins, eu sou o diretor aqui na MyBroker. Hoje eu quero te apresentar uma casa, um sobrado, que fica ali no condomínio Jardins Valência. Valência fica na região que nós chamamos Flamboyant, próximo do Shopping Flamboyant, próximo do Oscar Niemeyer, do Complexo Alphaville e do Jardins. É um condomínio relativamente novo, mas está completamente habitado. Você encontra poucos lotes disponíveis. Essa casa especificamente tem quatro suítes, já com automação nas persianas e com aquecimento solar. Não tem armários ainda, porque é um imóvel completamente novo. Mas é bom que dá para fazer do seu gosto, contatar, às vezes, um arquiteto. Arquiteto da MyBroker pode te atender, fazer um projeto de interiores para você. É um imóvel maravilhoso. Eu te convido a conhecer um pouco mais através do nosso tour virtual. Segue o vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto